E o assunto ainda é carnaval, mais de 300 convidados estrangeiros estão no Brasil até o dia 11 de março para conhecer de perto os produtos e as empresas brasileiras e também fechar negócios. É o projeto Carnaval 2014, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. Aquele ditado que diz a primeira impressão é a que fica vale para o projeto Carnaval da Apex. Esta é a sexta edição e a cada ano aumentam o número de estrangeiros e de negócios fechados pelas empresas brasileiras. Sobre o assunto eu converso com o Ricardo Santana da Apex. Ricardo, esta é a sexta edição do projeto Carnaval da Apex. Quais são as metas? Olha, nós estamos trazendo para cá, para o Carnaval agora, compradores de mais de 50 países. E em termos de metas financeiras, nós pretendemos atingir 340 milhões em vendas de produtos e serviços brasileiros. E não só a primeira impressão é que fica, mas a primeira visita também pode ser que fica. Então, a gente aproveita esse grande evento aqui no Brasil, de festividade, para poder trazer também esse público estrangeiro, para que eles tenham uma experiência única de Brasil e que isso possa alavancar venda para as empresas brasileiras. Como os negócios são feitos? Olha, hoje os negócios são feitos entre pessoas. A gente tem muita filosofia que os negócios são feitos entre CPF e não necessariamente entre CNPJ. Então, essa condição que o Brasil tem hoje, junto com as empresas brasileiras, de poder trazer compradores, investidores, formadores de opinião, para ter um ambiente, um momento de negócios, uma agenda organizada, uma semana antes do Carnaval, podendo terminar esse momento numa descontração, num momento mais informal, isso é uma coisa que só o Brasil pode fazer hoje. E isso que estreita a relação entre duas partes. E é isso que faz com que as empresas brasileiras possam conquistar ainda mais os seus clientes mundo afora. Para a Copa do Mundo, vai ter uma ação parecida com essa? Nós temos uma ação bastante similar. É claro que é um evento com uma proporção muito maior. Nós estamos trazendo agora quase que 314 convidados para o Carnaval. Para a Copa do Mundo, a meta é de 3 mil convidados, de mais de 70 países. Então, em termos proporcionais, são dois eventos diferentes. Mas a ideia é fazer com que as empresas brasileiras, elas consigam consolidar as vendas que elas já praticam para os seus compradores internacionais e que também possam abrir outros mercados que a gente ainda não tem acesso. Muito obrigado pela entrevista, Ricardo. Voltamos com você no estúdio, Adilei.